Olá meus jogadores gináticos, dica rapidinho pra vocês, tá bom? Vou tentar ser breve nesse vídeo Eu venho da dica de um shampoo e um condicionador, gente, que misturados com essa hidratação aqui da maionese Que já tem vídeo aí pra vocês, tá? É maravilhosa e pra quem tem cabelo super, hiper, mega, ressecado, como os meus, vai amar Eu não sei o preço desse shampoo e talvez vocês encontrem ele em casa de cosméticos Aqui, na loja que eu entrei, na Caiacaiada, eu achei só o óleo dele, tá? Não achei, não vi shampoo no condicionador, mas eu vou procurar por aqui porque eu me apaixonei Então eu vou comprar, meu cabelo se deu super bem Que esse quiche aqui, ó, da Filti Ervas, tá? Que a Nayara me deu de presente e eu usei e amei Um beijo, Nay Como eu falei com vocês, eu ia deixar ele pra poder ser usado quando eu fizer nutrição, tá? Esse aqui é o condicionador, tem 250ml, tá bom? E o condicionador, ele é super cheiroso e cremoso Eu vou tentar botar aqui no dedinho pra vocês verem Olha Super cheiroso, tá? Maria, vira o cabelo aí Tô passando o cabelo de Maria Super cheiroso, meu arretor E esse aqui é o shampoo, tá? Ao contrário do condicionador, ele é uma cozinha, ele é um shampoo apelolado Tá? E vamos lá falar do shampoo O que eu achei? Bom, eu achei que lavou bem o cabelo, tá? Eu não... Não tô passando mais shampoo duas vezes Pra poder fazer aquela espuma Eu tô lavando só uma vez mesmo, tá? E eu achei que limpou bastante, sim, os fios E o melhor de todos Não deixou o meu cabelo ressecado Não ressecou os fios O cabelo não se lava com shampoo Alguns shampoos Ele deixa o cabelo duro Que não dá nem pra você passar o dedo E esse não deixou, tá? Então eu lavei bem Só foi uma lavada mesmo Não lavei duas vezes Pra fazer aquela espuma Pra poder lavar Eu parei de fazer isso Porque eu tava agredindo muito meus fios Tá? E eu fiz hidratação com a maionese Enxaguei E vim com o condicionador Tá bom? É... Fito ervas cosméticos Integral Bom, amores, vamos lá, né? É... Fito ervas cosméticos integral Hidratação intensa Esse aqui é o shampoo Sem sal Sem sulfato Sem corante Sem parabéns Tá? Uma coisa que eu esqueci de dizer No vídeo da maionese Se ele contém parabéns Ah... Tchau, ressecamento Edição A máscara potente e turbinada Não me diz aqui Se ele contém parabéns ou não Tá? Também se tiver, eu adorei Porque fez um bem maior do meu cabelo Oi Vamos continuar Ah, e sim, parabéns É... Filtro complexo cereais integral Cabelos renovados E detalhes com brilho Para cabelos secos e ressecados Tá? O shampoo também tem 250 ml E vamos lá É... Cosméticos entregado é a estação de ativos da natureza Na sua forma mais pura Sem nenhuma adição de química Este processo Este processo percebe Seus nutrientes essenciais E potencializa seus efeitos Hum... Deixa eu ver aqui É um complexo de cereais entregados de linho Trigo e quinoa Responsável por... Responsável por potencializar nutrição De original animal Produto não testado em animais Tá? É... Shampoo fitoébios hidratação intensa Possui uma fórmula avançada Enriquecida com coco e algodão Que limpa e devolve a hidratação perdida Deixando os cabelos limpos, renovados, hidratados E com brilho Quando comprado a... Comparado a um... Extrato comum Tá? Deixa eu ver aqui Pronto Né? Essas informações que ele tem E eu adorei Tanto o shampoo como o condicionador O condicionador é maravilhoso Hidratou bastante os fios, tá? Gostei muito O cabelo tá gostoso de pegar Fazia tempo que eu não sentia O meu cabelo desse jeito Quando eu lavava Eu já pensava já Em lavar o cabelo E ter um resultado de O cabelo tá molhado E você tá sentindo O cabelo ressecado Tá? E isso já me irritava bastante Então Essa aqui é minha Diquinha da semana E a combinação Desses três produtos A maionese Da Salon Line Mais a fita ou ervas De coco e algodão É maravilhosa aí Pra quem tem cabelo ressecado Tá fazendo um comorograma Na sua fase de nutrição Eu indico Esses três produtinhos Pra vocês aí testarem E usar Tá bom? Então é isso meus amores Como eu falei Um vídeo bem rapidinho Até o próximo Um beijo cheiro Fique com Deus Ah em relação A segunda parte Da minha pintadeira camarim Eu ainda procurando Ainda um lugar Que venda espelho Mais barato Né? Porque o espelho Que eu tô achando Está caro Então assim que a gente Comprar o espelho É... Eu fumo pra vocês A última etapa Do nosso espelho camarim Certo? Então Um beijo cheiro Pra quem pediu Beijo Sinto-se beijados E abraçados Pela Lili E fique com Deus Tchau meus amores Tchau